e aí galera beleza bruno silva com você novamente o bruno gamer galera passa no meu canal se inscreve ativa as notificações para receber vídeos novos no canal não esquecendo também de passar aqui no canal do meu amigo tec game jogo de carro é com ele mesmo galera valeu pode pedir jogo de carro que esse cara é fera galera também curta os vídeos deixa o like também no vídeo vem aqui olha os vídeos aqui entre em cada um aqui deixa seu like seu comentário que você acha do jogo e galera pode pedir jogo também galera tá ligado eu tô colocando jogos aí vocês estão pedindo que eu tô colocando valeu e vamos para o vídeo mui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou lutar, não vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar Não vou lutar, eu vou lutar Não vou lutar O tempo já estava bem A chuva já se foi As ventanas abrirão Não tem que cerrar as mãos Como é de costumbre aqui Um suspiro eu mate E assim pode dizer Sempre presente Para minha eternidade Uma realidade Soñada em meu coração Sempre pensei como te podría mirar E dessa maneira seguir mi proyección Uma sonrisa hermosa e casual Viene e se vai Este sentimento com calor Gotea de amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ano pajana e super, comenta e ano se super Dragon Ball super, seno zama mo aote tamage Tchau, tchau